Boa noite ao povo aí, já estamos aqui ao vivo o canal Antes Sem Bater já estamos com o nosso convidado aqui já estamos aqui ao vivo Vitor Souza para além de meu primo, meu amigo pessoal também pois bem gente, eu decidi fazer essa live por conta da repercussão que teve um novo confronto entre Israel e o Hamas envolvendo o povo palestino e dentre tantas coisas que a gente vê na internet hoje em dia, muitas vezes não tem um tipo de filtro né e a gente ouve algumas barbaridades tanto por questão dos judeus questão de antissemitismo a gente vai ver também algumas barbaridades sobre a questão do do Oriente Médio ali, né dos árabes e a questão religiosa também é muito influente né existe uma defesa da questão da religiosidade que permeia ali aquela área da Palestina, né que é sagrada para as três principais religiões monoteístas do mundo o islamismo o cristianismo e o judaísmo e para isso eu resolvi trazer o meu primo o Vitor Souza que ele é teólogo né então ele vai trazer essa perspectiva bíblica, né o que é que a Bíblia diz o que é que a teologia diz sobre todo todo esse aspecto religioso e aí conforme a gente for conversando aqui também eu vou trazer perspectivas históricas né vou passar a palavra para o Vitor para ele se apresentar e a gente dar início aí a nossa conversa Olá, boa noite a todas todos e todes é um prazer estar aqui com vocês obrigado Rafael pelo convite Olá, boa noite a todas e todos Rafael que é meu primo aí desde que ele nasceu mas brincadeiras à parte a gente tem além de ser da da ligação consanguínea né a gente tem muitas afinidades agora você esqueceu de dizer isso é descarado esqueceu de dizer que você foi minha ovelha ah, verdade e uma vez ovelha não pode deixar nunca de ser ovelha você tem que pagar o dízimo ao seu pastor tá me devendo três anos de dízimo e para além disso sua única ovelha minha única ovelha então por isso mesmo você tem que me pagar o dízimo pra isso brincadeiras à parte eu sou o Vitor Souza eu sou teólogo escritor roteirista e é um prazer e é um prazer estar com vocês aqui nesse canal Entre Sem Bater tenho acompanhado o trabalho de Rafael que sempre foi um árduo estudante de história de política de todas essas temáticas e tem se dedicado aí nesse trabalho no canal Entre Sem Bater que eu acho massa antes de ser o canal era um blog tô correto? é isso mesmo, meu brother? tá, correto esse canal era um blog e aí já acompanhava os textos e agora tenho acompanhado os vídeos aí que tem sido muito bem elaborados roteirizados e de roteiro eu entendo posso falar tá muito bom de verdade beleza então eu queria começar antes de passar a palavra de fato para os aspectos religiosos que o Victor vai trazer dando um um resumo né na verdade como eu falei a gente muitas vezes ouve muitas coisas mas a gente não entende muito do que se tá falando em alguns aspectos né e uma das principais coisas que eu acho que a gente precisa entender nesse nesse contexto desse conflito que tá acontecendo são as diferenciações né do que é judeu o que é é muçulmano ali a questão do Oriente Médio muitas vezes a gente não não entende muito o mapa ali do Oriente Médio o que é árabe o que não é árabe então eu acho importante que a gente delimite isso aqui né aí pra começar a questão do do judeu né do ser judeu o judaísmo é uma religião né ele não é uma etnia apesar de de se entender que algumas vezes ali pro estado de Israel ele é tratado como tal e durante algum tempo ele foi tratado como tal como questão de etnia lá no século 19 quando ainda se falava em raça ele é tratado era tratado também como uma questão de raça né o povo judeu então você pode ter um uma pessoa que é brasileira né de nacionalidade brasileira mas que ele é da religião judaica né só que o fato dele ser da religião judaica se de fato ele for da religião judaica isso também já dá direito a ele ir pra Israel porque aí já é uma questão da dos direitos internacionais ali de Israel a gente vai ter a árabe é etnia né a gente vai ter no oriente médio alguns países árabes porém no oriente médio a gente também vai ter países que não são de etnia árabe por exemplo o Irã o Irã é persa ele não é um povo árabe apesar do Irã ter muçulmanos que aí já vem outro ponto que é o ser muçulmano que também assim como o judaísmo é uma religião o mesmo exemplo uma pessoa pode estar aqui aqui no Brasil também tem a comunidade muçulmana você pode ser brasileiro e comungar da religião é muçulmano né ali no no oriente médio a gente vai ter algumas etnias a gente vai ter o curdo né que não tem um país de fato mas o povo curdo é uma etnia diferente do árabe então aquela região é dividida dessa forma então eu acho importante que a gente compreenda essa separação porque muitas vezes é dito judeu como se fosse uma etnia como se fosse um povo e aí isso dá um meio que um atestado para qualquer judeu em qualquer parte do mundo pode estar falando como se fosse uma etnia que é separado daquele país ali na verdade o judaísmo ele é uma religião então eu queria dar essa introdução breve aqui para o Vitor já passar para a parte religiosa que ele vai trazer para iniciar em relação a essa construção religiosa do judaísmo a gente tem uma tradição histórica e bíblica que o judaísmo atual o judaísmo remonta a pelo menos aí quatro mil seis mil anos dentro dessa faixa tudo o que ao longo de bastante tempo se pensou em termos de judaísmo seja as suas crenças sejam o que se diz respeito a sua história estava muito ligado à própria narrativa bíblica uma narrativa que é encontrada nos textos canônicos sejam os textos do antigo testamento sejam os textos do novo testamento mas especialmente os textos do antigo testamento então esses textos canônicos são os textos que a gente vai conhecer de forma mais branda como o antigo testamento que são aquilo que a gente chama de a bíblia hebraica que é a Torá que são os cinco primeiros livros da nossa bíblia o Nevin que são os profetas e aí você tem toda uma tradição profética de profetas maiores profetas menores e o Kituvin que são os escritos que são os salmos são os provérbios toda uma tradição de sabedoria desse povo mas ao longo da história e até bem pouco tempo se entendia essa história do judaísmo e do povo judeu como literalmente aquilo que estava escrito nos textos sagrados os textos sagrados para eles e portanto por consequência sagrados para toda a tradição cristã entretanto existem desde o século XIX existem estudos que já vinham tentando separar a sacralidade desses textos através da crítica textual esse primeiro movimento que se busca separar o texto dessa sacralidade ele é sempre visto como uma agressão ao próprio texto sagrado quando na verdade ele era uma busca histórica para tentar datar esses textos tentar de alguma maneira colocar esses textos numa perspectiva científica tem um teólogo chamado vou lembrar o nome dele ao longo da mensagem aqui minha memória está um pouco prejudicada a idade mas tem um teólogo que é radicado no Brasil ele tem um livro bem interessante sobre essa perspectiva onde ele propõe o seguinte que até determinado momento a metáfora é a seguinte é como se a bíblia seguisse dentro de um ônibus chamado história então ela seguia como esse livro que estava sendo referenciada nesse ônibus da história e em determinado momento a história começa a ter procedimentos de verificação desses textos e aí a bíblia ela precisa descer no ponto então essa metáfora é muito importante muito interessante porque chega esse momento em que os textos sagrados eles precisam ser criticados precisam ser mas sim mas e aí como é que a gente tem referências desses textos para além das cópias para além daquilo que chega nas mãos quais são os chamados entre aspas muito entre aspas aqui originais qual é a datação desses originais onde é que eles estão registrados enfim e quando se começa a ver essa pesquisa em relação à história dos textos bíblicos a bíblia tem inevitavelmente que descer do ponto então esse questionamento dessa história do jeito que ela estava posta ali nos textos sagrados esse questionamento ele começa a afetar de uma maneira geral toda a maneira como se pensa a história do povo judeu não que se negue a história do povo judeu mas que peraí olha só talvez essa história não esteja assim contada tão bem contada do jeito que ela está escrita ali podem ter havido algumas interferências políticas algumas interferências religiosas que buscavam demarcar um território dentro dessa perspectiva então já desde o século XIX isso começa se você quiser interromper em qualquer momento você fala porque você sabe que eu sou pastor eu vou falando como se eu estivesse pregando aqui dentro daqui a pouco eu vou falar mais mas dentro do próprio sionismo vai haver uma divisão em como tratar a Bíblia se ela vai secularizar essa história para tentar tirar a questão da religiosidade de sempre ficar naquela defesa de ah Deus prometeu para a gente então aquilo ali pode ser nosso vai haver dentro do judaísmo uma separação no sionismo na verdade que é o movimento ali massa então já me lembrei aqui o teólogo que eu estava mencionando chama-se Carlos Mesters Carlos Mesters tem livro fantástico sobre a Bíblia e sobre essa secularização histórica dela que é chamado Por Trás das Palavras livro fantástico recomendo a leitura dele para qualquer pessoa Mesters é um teólogo que dialoga muito facilmente com a linguagem popular ele é mestre mestre de verdade nisso apesar do sob o nome dele já indicar isso mas é isso ele é muito mestre nisso mas enfim aí o que acontece essa secularização vai trazer esse questionamento e isso vai ser adicionado a outras disciplinas é quando a gente vai ter arqueologia buscando referências sobre as terras bíblicas e essa arqueologia ela nasce tentando justamente responder isso será que o que estava ali ela começa essa investigação no próprio território ali que hoje a gente está infelizmente vivenciando nessa guerra ela começa a investigação ali tentando saber se aquilo que estava escrito nos textos sagrados do antigo testamento condizia com o que se encontrava estratigraficamente né nas pesquisas arqueológicas e aí vai se ter um mundo de 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 informações e contra informações sobre esse movimento da arqueologia você tem livros muito famosos sobre isso por exemplo tem um livro que é e a bíblia não tinha razão aí os fundamentalistas depois fizeram e a bíblia tinha razão aí ficava sempre nessa disputa né de quem é que está com a verdade enfim como é a primeira esse livro está falando a primeira edição era do esse livro é do Israel Finkstein que é um arqueólogo foi feito por por ele e um arqueólogo mas depois em outra edição ele muda o nome para a bíblia desenterrada ele tira esse nome e a bíblia não tinha razão exatamente até eu acho que talvez a bíblia não tinha razão tenha sido uma 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 jogada de marketing né de alguém mas enfim coisas a parte que a gente não precisa comentar aqui agora né mas dentro dessa perspectiva o que se vai questionar ali né desde já especialmente o Israel Finkstein vai trazer uma perspectiva de que já na época em que os textos foram escritos haviam ali disputas de terra e isso é muito importante para que a gente compreenda o que se está disputando ainda hoje já haviam ali disputas de terra de quem é que tinha direito de possuir aquela terra e aí eu não sei se está cedo para falar né são dez são sete e quinze ainda agora estamos onze minutos de live né não sei se está cedo para falar mas tem muita coisa aí nesse tem muito pano para manga nessa nessa seara das questões aí da disputa de terra desde aquele período né se tiver dentro do do que você já ia falar pode falar depois a gente organiza bom então o que acontece né Israel Finkstein vai apontar Israel Finkstein e outros historiadores arqueólogos vão apontar o seguinte o o povo né os escritos sobre o povo de Israel eles assim é uma perspectiva hoje já generalizada ninguém mais que estuda bíblia e isso aqui eu estou falando né fazendo essa ênfase que estuda bíblia e estudar bíblia significa entender essas perspectivas científicas entender essa progressão do tempo sobre o a forma como se lê os textos né então é uma perspectiva geral assim generalizada de que os textos bíblicos eles são absolutamente mitológicos sim isso daí eu não estou inventando a roda agora pode ser novidade para quem está ouvindo você para quem está me ouvindo pela primeira vez falar sobre isso mas isso daí já caminha desde que o mundo é mundo antes de eu nascer já tinha um mundo de gente dizendo que os textos são absolutamente mitológicos né o que a gente faz com essa informação bom aí você tem que separar né aquela história que Carlos Mestres vai vai trazer você tem que escolher o momento em que você vai pensar a Bíblia como história ou a Bíblia como é fundamento para as religiões se você vai escolher ela como fundamento para as religiões você vai seguir um outro caminho inevitavelmente você vai fazer uma alegorização dos textos você vai pensar toda uma maneira de lidar com aqueles textos passados como metáforas para os momentos presentes o que é que né é como mais ou menos como se leria se leria as a mitologia grega ou a mitologia nórdica ou a mitologia afro-brasileira qualquer uma das mitologias né é mitologia a Bíblia não vai escapar não está melhor do que nenhuma outra produção humana religiosa é uma mitologia como qualquer outra é aí eu recomendo que as pessoas procurem entender o que é mitologia porque há muito dos aspectos que entendem assim difundidos normalmente na internet ah é mito ou é verdade quando vem essa conversa de que é mito ou é verdade já dá até urticária assim já fico já doente porque uma coisa é mito mitologia outra coisa é mentira outra coisa é verdade entende não é porque necessariamente é mito que não não tem a sua a sua relevância quando se coloca nessa dubiedade de é mito ou é verdade parece que se não for verdade se não for verdade não presta e não é bem isso a mitologia ela está aí em todas as as perspectivas religiosas em todas as tradições humanas e não quer dizer que porque a mitologia é descartável não é bem assim então mesmo entendendo essa perspectiva do texto sagrado como um texto mitológico ainda assim tem gente que continua estudando ainda assim tem gente que continua buscando informações sobre isso por quê? porque ali estão vários aspectos de uma sociedade e de uma época e de como essa sociedade se organiza naquela época para pensar as suas questões de terra as suas questões de direito à vida enfim todas essas questões que vão ser deliberadas ali e o próprio Israel Fikostem vai trazer diga aí cultural linguística exato cultural linguística tem muita coisa a história a história que passou por ali exatamente tem um mundo de coisas passando por ali que são ainda necessárias de serem estudadas e investigadas e que não necessariamente a gente precisa descartar porque é uma mitologia não tem nada a ver uma coisa com a outra se você vai seguir uma tradição religiosa seja ela qual for você vai seguir com a sua tradição fazendo uso dos textos sagrados utilizando esses textos de uma outra maneira mas com a consciência de que aqueles textos dizem respeito a um período a uma época e especificamente a pessoas 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 que estão ali sendo representadas no texto como dominadoras e pessoas que são dominadas nesse texto então quando o Israel Fickenstein propõe a Bíblia desenterrada como uma maneira de ler esse texto sagrado ele está propondo exatamente isso que a gente compreenda que existem ali classes dominantes que estão tentando trazer através da composição mitológica uma dominação sobre uma outra classe qualquer e aí eu preciso falar basicamente assim que é o período do exílio babilônico que aí é inquestionável Israel não Israel necessariamente mas a nação judaica ela exilada escravizada pela Babilônia naqueles movimentos todos que aí tem que voltar na história e ver como é que Babilônia saiu conquistando o meio mundo de terra mas Babilônia conquista e na verdade uma parte do judeu exato era onde eu queria chegar a nata do judeu exilado os reis os príncipes você como bom historiador está informado era onde eu queria chegar Babilônia o estilo dela de conquista é o seguinte ela não vai conquistar o povo de uma terra e tirar todo mundo da terra e levar para entre aspas a capital vamos pensar a Babilônia como a capital dessa colônia óbvio que ela vai fazer o movimento de conquistar aquele espaço retirar dali as lideranças a nata como você propôs daquela sociedade desarticular qualquer movimento e o povo fica lá e o que é curioso quando a gente lê o texto líbrico a gente lê os relatos de reis especialmente que é um relato pré-exílio babilônico a gente lê o relato de reis Samuel também que são livros históricos os chamados escritos do antigo testamento e nesses escritos já tem registros ali de que o povo o povo mesmo a ralé o povo que era pobre ficou na terra ninguém foi para a Babilônia aí fala ah o povo judeu foi escravizado não a nata da sociedade judaica foi escravizada aqueles que tinham descendências e ascendências monárquicas ou qualquer coisa que o valha esses foram levados para a Babilônia os sacerdotes foram levados para a Babilônia e isso é muito importante a gente perceber porque são esses sacerdotes e essa nata política que depois de 70 anos passa por esse exílio que retorna para a terra e aí meu amigo retornou para a terra você acha que a terra ficou lá vazia a ermo sem ninguém esperando 70 anos para poder não o povo o que mais povo sabe fazer é filho então o povo foi dominando a terra cultivando da maneira que dava criando gado da maneira que dava e aí volta o povo bonitinho do exílio Babilônia super bonitão e diz assim não, peraí a gente é dono da terra aqui porque tem uma promessa olha só aí começa então essa história da promessa começa nesse retorno da Babilônia nesse retorno de uma de uma nação que se pauta a partir da própria religião para governar então essa composição mitológica do texto sagrado é uma composição que vai olhar pô, peraí quem são quem são os elementos tradicionais do povo não, o povo respeita aí um tal de Abraão o povo respeita aí um tal de Moisés peraí, pô então a gente vai pegar as histórias de Abraão as histórias de Moisés e a gente vai fazer essas histórias se tornarem as nossas histórias para que a gente o que? tome conta da terra e o povo entenda que a terra é nossa depois de 70 anos porque eles são lindos eles são maravilhosos assim falando dos sacerdotes criadores das mitologias tá? para não pensar que eu estou falando de ninguém necessariamente que meus advogados já estão até me alertando aqui pelo celular não nomeie ninguém pelo amor de Deus mas é isso diga aí vai, converse massa eu ia falar justamente isso interrompia antes de você falar e também tem a questão de que quando volta para quando o povo é libertado ali por Ciro da Babilônia não volta todo mundo tem gente que já ficou lá deu certo lá já estou aqui eu vou voltar para lá para quê e fica aí sempre vai existir essa essa digamos assim essas duas conversas né de a terra é prometida aí vai ter a história diz uma outra coisa né a história vai tanto que esse livro de Israel Finkstein ele desmonta muito do que tem na Bíblia mas isso aparentemente não é amplamente estudado por quem estuda a Bíblia porque a Bíblia de alguma forma pelo menos pelo que que eu enxergo você pode me corrigir se eu estiver errado ela é estudada de uma forma totalmente separada do que é histórico inclusive uma vez se não me engano foi Caio Fábio falou que na opinião dele obviamente a Bíblia teria que ter sido separada né Velho Testamento o Novo Testamento não deveria ter sido feita os dois juntos ali porque cada um trata de duas coisas diferentes uma outra coisa rapidinho só um adendo aqui quando você chama de quando a Bíblia é estudada quando eu falo de a Bíblia estudada eu estou me referindo a quem está nas academias compondo os textos acadêmicos sobre a Bíblia mesmo nessa perspectiva de quem está compondo os textos acadêmicos sobre a Bíblia você tem a pesquisa que é considerada pesquisa séria que é o cara que está publicando que está acompanhando as publicações a atualidade das coisas e você tem a pesquisa que o cara finge que está pesquisando mas está ali cumprindo a tabela para fazer o curso seja de graduação em teologia ou seja qualquer outra coisa porque quem estuda a Bíblia é o que eu estou falando quem estuda a Bíblia inevitavelmente vai ter que aprender a sambar do jeito que o samba toca agora o cara pode simplesmente estudei mas eu continuo pensando de tal forma beleza é uma não acredito eu continuo acreditando o cara mas ele não tem como negar as evidências entende? mas vá lá sua pergunta foi justamente mais ou menos no sentido de quem está na academia estudando retirar e conseguir ali separar tanto o que é história de fato junto com antropologia arqueologia e outras coisas do que você como você falou o que é que é mito aqui e o que é que é história o cativeiro babilônico historicamente está correto né aí você trouxe a questão dos mitos quem é quem é que é Abraão a questão mitológica Moisés os pais né os patriarcas ali do judaísmo então a gente adota isso como uma forma de controle político religioso aqui então das duas partes né também para quem está tanto para quem está na academia como para quem está dentro das igrejas ou até mesmo quem é curioso de estudar a Bíblia saber retirar dali o que é história e o que é mito né e saber fazer essa segregação eu vou falar agora um pouquinho da questão do que eu acho que é o ponto principal para o conflito né aqui não tem condições da gente tratar de tudo por isso que eu fiz esse recorte das perspectivas históricas e religiosas e dentro do que eu me propus a falar eu fiz um recorte do que falar né porque só esse conflito aí já tem mais de 70 anos se não me engano desde que os judeus começaram a migrar em massa para lá porque já existiam os judeus lá né obviamente que em menor número então essa história é de fato muito longa tem muitos aspectos muitas camadas e não tem como a gente abarcar tudo aqui então o que eu decidi usar aqui como recorte na história a gente chama de recorte porque não tem como a gente falar como a gente diz na favela dois altos aí na moral diga sim essa história tem 70 anos daquilo que a gente compreende como o estado o estado de israel de acordo como ele é reconhecido hoje é exatamente mas não esqueça que a briga entre as suas terra santa remonta a toda a época das cruzadas os mouros já tomavam conta dessa coisa toda enfim 70 anos é só essa história mais recente esse conflito que nos atinge diretamente agora enquanto contemporaneidade ok justamente né aí obrigado por você ter tocado nesse ponto porque de fato por conta do tempo eu decidi fazer um recorte então eu decidi não falar tanto sobre as questões das cruzadas das disputas ali por Jerusalém isso remonta de fato há muito tempo desde da época bíblica até hoje aquela terra está em disputa inclusive um dos fundadores do sionismo vai falar que a gente vai começar uma coisa aqui que provavelmente nós não estaremos vivos para ver nem o resultado nem o final disso e é o que está acontecendo hoje não acabou ainda até hoje tem conflito né e o resultado geral a gente não conseguiu ver né a gente tem visto Israel cada vez avançando mas porém não tem um resultado final tanto é que a gente está nesse conflito aí de novo já tem duas semanas mais ou menos e uma coisa que eu evito até conversamos fora daqui bom como Jerusalém foi incorporada por Israel mesmo sem apoio das Nações Unidas e União Europeia eu posso responder isso daqui a pouco mas basicamente na base da força é tá é eu resolvi falar sobre a questão do sionismo né que pra mim é quando dá um start fundamental para as questões políticas né tanto é que o sionismo ele fica conhecido como tem vários tipos de vertente sionismo de sionismo né vai ter o sionismo político que é o que eu vou retratar mais aqui vai ter o trabalhista tem a questão do sionismo religioso é e sionismo pra mim é o que dá start ao que é tá acontecendo hoje né os principais motivos desse conflito talvez o criador do sionismo não tinha tanta noção ou até tinha do que ele tava criando ali ou talvez ele não tivesse em mente que ia se tornar é essa briga de colonização digamos assim mas foi o que o que aconteceu o sionismo ele é fundado ali no no meio do século XIX mais ou menos por Teodor Hedsel Teodor Hedsel deixa eu ver se é esse mesmo nome da equipe pra eu não não falar besteira é isso mesmo Teodor Hedsel ele é o fundador do sionismo político né mas desde antes dele já havia uma vontade de se criar um estado ali né isso aí tem um livro Israel dois mil anos depois né eu vou usar algumas citações aqui desse livro que é onde ele vai descrever antes do sionismo alguns intelectuais algumas pessoas que tinham nome ali na época desde de pessoas que estavam ali no império otomano aquela religião ali antes da primeira guerra ele era tomada pelo império otomano né era um grande império então desde antes disso já existia né vai ter ele vai separar uma citação dizendo que ó desde os cativeiros da Babilônia as primeiras pessoas que choravam na beira dos rios lá eles querem voltar pra sua terra prometida e etc mas o sionismo como política e como uma política colonizadora ele nasce ali no meio do século XIX né o Hesel ele vai começar a conversar com com as com as figuras de influência daquele daquela Europa ali pra justamente articular né como é que a gente pode fazer isso de quem é que eu tenho apoio né desse quando eu olhar pra frente aqui gente é porque eu tô com o atrelador do computador aqui pra ver a questão das citações né eu não gravo tudo então teve que eu coloquei aqui na tela então valeu então o Hesel ele começa a articular como é que seria feito isso né ele não teve apoio de todo mundo inicialmente né e aí é uma coisa que eu acho importante frisar aqui que eu eu não estudei ainda sobre né sobre o que questão movimentos sociais judeus pra uma vontade de migrar né a visão que a gente tem historicamente pelo menos no que eu estudei historicamente são dos intelectuais judeus que tem uma vontade sim de criar-se um Estado inicialmente não se sabia onde era antes do primeiro congresso não se sabia onde era tinha pra onde que podia ser na Argentina se não me engano na Patagônia Argentina Palestina já era uma região que era citada né pelas questões históricas que a gente acabou de falar a Vitor aqui e eu também uma parte da África também já foi considerada porque na época como tinha muitos judeus ali na Inglaterra a Inglaterra a Britânia os britânicos tinha ali uma colonização na África se tinha a ideia de também podia ser algum lugar ali na África dado pelos judeus mas então o Hedsel inicialmente ele não vai ter apoio de todos os judeus principalmente dos intelectuais vão ter também alguns rabinos de dentro da própria comunidade judaica que ele não vai concordar tanto com essa com essa ideia de um retorno pra Israel e aí tem uma pergunta que eu queria fazer a Vitor sobre o que é que a questão religiosa né a Torá o judaísmo como é que ele trata a questão do Messias ou da volta do Messias né que esse é um dos motivos de que os rabinos são contra essa vertente do sionismo e dessa migração em massa desse retorno e criação do Estado de Israel não sei se ele quer responder agora ou pode ser depois posso fazer já uma uma pequena inserção nessa nesse quesito daí porque que acontece como qualquer religião né o judaísmo ele vai ter invertentes então você vai ter vertentes do judaísmo que é são chamados os judaísmos mais ortodoxos né vertentes do judaísmo mais progressistas você vai ter N vertentes é infelizmente né dentro da do meu pouco tempo de vida não dá pra eu estudar profundo cada uma das vertentes né mas a grosso modo você vai ter né judeus né judeus que que esperam dentro dessa perspectiva né confio ainda nessa perspectiva das promessas né das profecias e entendem que essas profecias elas estão para se cumprir né e não sei se era conversa do meu professor mas era um professor que tinha muito conhecimento né eu sou Walter Batista ele dizia que algumas vertentes do judaísmo conservam inclusive um uma 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 novilha né uma espécie de 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 cordeiro pra realizar o sacrifício aos moldes que eles eram realizados supostamente no período de Moisés né no período do do êxodo na forma como aqueles sacrifícios animais são são concebidos ali pela religião judaica né e o sacrifício pela pela expiação o sacrifício pela purificação do templo existe já né existem correntes e aí eu tô vendendo o peixe exatamente como foi vendido dizem correntes que ainda esperam que quando o Messias for anunciado né Jerusalém vai ser novamente retomada por um herdeiro do trono de Davi que vai tomar conta da cidade de Jerusalém enfim que vai subir ao trono e nesse dia né vai haver sacrifício do templo o templo vai ser restaurado enfim existe crença pra todo lado não quer dizer que porque existe a crença necessariamente ela esteja bem fundamentada aí tem a ver com aquelas questões que a gente já tava trabalhando no início da live aqui entendi pronto então continuando o Hedsel ele vai criar o sionismo político né no final ali do século XIX e ele criou o sionismo político inicialmente não como uma questão religiosa ou uma questão nacional né ele vai dizer que a situação do judeu ali na Europa é uma questão social né não tem a ver com a religião que os judeus pregavam e nem com a questão nacional de ser um povo com a nacionalidade diferente porque no fundo eles eram europeus né eram judeus que nasceram e cresceram ali como eu falei não eram não são etnias né eles eram europeus cada um ali nos seus países né na Prússia Alemanha Inglaterra França e etc inclusive tem tem alguns estudos e aí vai ter estudo tanto para um lado quanto para o outro vão ter alguns estudos que dizem que os judeus que vieram ali da estudos genéticos tá os judeus que vieram ali da do leste europeu são descendentes do dos casares né que eram eram tribos ali que ficavam ali no Cáucaso no que hoje é mais ou menos entre a Turquia e a Rússia ali e aí ou seja eles não se for pela questão genética não se tem mais tanto vínculo com os judeus que migraram lá da da Palestina né que fizeram os êxodos de lá da Palestina então para o Red isso era uma questão social né não era uma questão religiosa ou nacional e aí o que acontece a gente vai ter que fazer uma separação no sentido de esses judeus eles eram europeus e a Europa na época era uma Europa de de mentalidade colonizadora né então para além de serem judeus intelectualmente esses judeus eram europeus existia ali uma comunidade judaica cultural de certa forma mas apenas de um aspecto religioso né então com essa visão colonial o europeu também ele tinha uma visão muito de racialidade né a gente precisa lembrar disso precisa falar disso que a questão do da racialidade de uma raça superior etc vai nascer com Hitler lá mas Hitler tinha uma noção de Alemanha né o europeu tinha uma perspectiva da Europa como um todo tem até um um escritor africano esqueci o nome dele agora que ele ele vai dizer o seguinte a Europa só lutou contra Hitler porque Hitler queria fazer com a Europa porque a Europa fazia com o resto do mundo colonizar então a gente tem que entender que aquela intelectualidade europeia você se fanou não esse cara não não é fanou não eu não lembro o nome dele agora não é africano ele se não me engano mas depois eu posso colocar na descrição do vídeo a gente pode colocar todas essas citações que a gente fez depois na descrição do vídeo que fica legal pra galera acompanhar quem quiser então ele vai dizer isso porque aquela intelectualidade europeia ali era totalmente colonizadora era a ideia de raça a gente vai ter alguns intelectuais judeus defendendo que o judeu era um povo uma raça vai ter intelectuais judeus defendendo que o judeu ali do IEM o motivo dele ser negro e de ter o formato da cabeça diferente de um judeu europeu era porque ele não era judeu na realidade tratando isso como uma questão genética como uma questão de raça de fato então eu acho que é importante a gente a gente delimitar isso porque porque aqueles judeus eles foram criados dentro de outra intelectualidade europeia né e a Europa tinha uma perspectiva colonizadora então o sionismo ele vai nascer também com uma perspectiva colonizadora né desde o início os intelectuais sionistas eles vão falar de colonização eles vão falar de uma colonização dentro da da Palestina né alguns vão ser como eu falei que tinha várias vertentes do sionismo né alguns são mais diretos né são mais realistas digamos assim outros são mais são mais bandos nas palavras mas no final todo mundo queria colonizar aquele local né e uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que as pessoas ainda hoje daquela localidade e é uma das coisas que a gente ouve na internet aí as pessoas ali elas são tratadas como bárbaros né os árabes aquele povo ali que tem costumes totalmente diferentes do nosso aqui que costumamos nos chamar de ocidente eles tem eles são tratados como bárbaros então para aqueles judeus ali da Europa aquelas pessoas eram tratadas dessa forma eles diziam que a Palestina era um local bom só que precisava de um povo que gostasse de trabalhar né tinha esse tipo de 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 coisa que era dito só que aí vai acontecer o seguinte tem um nesse livro também que eu falei do Israel dois mil anos depois o cara vai trazer o autor ele vai trazer um relato de de alguns imigrantes que vão sair dos Estados Unidos e vão formar uma colônia lá na Palestina e essa colônia não dá certo não por falta de trabalho mas por falta de incentivo material financeiro tecnológico e etc né porque então a gente vê que não era só isso existiam vários vários aspectos para para aquele local ali não ser bem quisto ou bem visto pelos europeus aí eu vou trazer agora algumas citações que vem do do Hetzel né diretamente do do livro que ele escreveu o Estado Judeu né que foi um livro que ele escreve para defender o a criação de um Estado Judeu né que só vai ser definido o local depois do primeiro congresso primeiro congresso sionista em 1897 ali no final do século XIX e ali que vai ficar decidido que o Estado Judeu vai ser criado na Palestina e se comece uma movimentação ali de toda uma elite dos judeus e uma movimentação das questões políticas para que isso consiga ser feito né aí o Hetzel vai dizer o seguinte né estou plenamente convicto de ter razão embora duvidando se viverei até que isso se confirme aqueles que são rapidinho deixa eu só tirar a câmera aqui da frente mudar a posição aqueles que são os primeiros a inaugurar esse movimento dificilmente estarão rios para assistir ao seu término glorioso mas a inauguração do mesmo é suficiente para dar-lhes o sentimento de orgulho e a alegria da liberdade espiritual né isso é o que eu falei mais cedo que o Hetzel ele fala que ele está iniciando uma coisa que ele não sabe se ele vai viver para ver o resultado nem o que vai dar né mas ele sabia que aquele passo que ele estava tomando ali tendo em vista tudo que os judeus sofriam né e aí também é importante lembrar que os judeus eles sofriam preconceitos na Europa ainda que ele estivesse vivendo ali que ele estivesse nascido ali eles não se sentiam totalmente integrados aquela aqueles não eram alguns lugares nem eram países ainda né no final no século XIX que começa a formação dos países Itália Alemanha e etc então alguns nem eram países ainda formados totalmente mas eles não se sentiam como parte integrante desses países né mas alguns sim mas alguns intelectuais judeus não tanto é que Alemanha por incrível que pareça foi um dos lugares onde os judeus teve maior participação e emancipação política né então depois a gente vai ver toda aquela questão do do nazismo de Hitler etc mas Alemanha foi um dos locais onde os judeus teve mais maior participação política e aí a gente parte aqui é diretamente pra pra uma questão mais é voltada pra colonização de fato depois da primeira guerra o império otomano que ficou do lado ali que perde a guerra né ele vai ser subjugado e a Inglaterra vai fazer parte vai ficar com onde era a Palestina ela vai ficar com um mandato ali depois da primeira guerra e depois disso começa já uma migração de judeus pra aquela terra judeus começam a migrar pra ali ainda em pequeno número né não foi nada tão massificado mas acho que começa uma migração de judeus pra aquela terra ali só depois da da segunda guerra né é que começa uma migração mais intensa depois não na verdade até antes da segunda guerra começa uma migração mais intensa pra aquela localidade existiam empresas que financiavam isso muitos judeus eles pagavam pra pra ir pra pra Israel no caso Palestina ainda não existia o Estado de Israel mas também muitos iam pra outros locais né nem todo mundo ia pra lá justamente por conta das condições as condições ali não eram tão viáveis não eram tão favoráveis pra que esses judeus fossem pra lá muitos vão pros Estados Unidos alguns vão pra outros países vêm pro Brasil isso mesmo antes da da segunda guerra então eu não sei até que ponto essa questão aí quebra aquela a situação de dizer ah não nós judeus sempre tivemos essa vontade de voltar pra nossa terra raiz e etc tanto é que até hoje boa parte da população dos judeus vive nos Estados Unidos né não não em Israel então vai ter um 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 cidadão chamado eu me esqueci o nome dele agora mas vou pegar o livro dele aqui ele escreveu por uma história profana da da Palestina dá pra ver o Solomon ele vai trazer nesse texto nesse livro ele é bom porque ele é é um livro que ele vem em capítulos que ele encurta bastante ele condensa de forma que dá pra entender bem fácil as ideias e nesse livro aqui ele vai trazer três perspectivas diferentes eu vou trazer duas aqui de do que aqueles intelectuais judeus de que tipo de colonização eles queriam fazer né a primeira vai ser um do doutor Eder né que era um judeu intelectual ali da época que ele vai dizer o seguinte só haverá na Palestina um único lar nacional o lar judeu não haverá nesse país uma desculpa só haverá na Palestina um único lar nacional o lar judeu não haverá nesse país uma associação partidária entre árabes e judeus mas uma predominância é judia até o momento em que os membros da raça judaica aqui era tratada como raça como eu falei não era tratada como etnia só vai ser a questão étnica e racial só vai ser tratada como questão chamada de etnia depois da da segunda guerra né que tinha a questão da raça pura de risa e etc então ele fica sendo tratado de forma diferente então a predominância judia até o momento em que os membros da raça judaica forem suficientemente numerosos ou seja essa aqui é uma perspectiva de colonização desde o início ele tinha a ideia de colonizar aquele local não tinha uma ideia de ter dois partidos como ele fala aqui não vai ter duas agremiações de judeus e árabes não a gente tem que colonizar aquele local até que tenha um número suficiente para que aquelas pessoas não se citam mais pertencentes àquele local e saiam dali ou sejam postas à força vai existir um outro cidadão chamado Vladimir Jabotninsky que ele vai ser mais direto né tem um artigo dele ele também está nesse livro aqui tem um artigo dele chamado muralha de aço né quando ele vai dizer eu não vou ler a situação aqui porque ela é um tanto quanto longa mas resumindo ele vai dizer o seguinte ele não acredita como outros companheiros dele sionistas que os árabes eles possam se vender fácil né eles não acreditam que os árabes sejam pessoas bárbaras e que vão aceitar qualquer coisa para sair daquela terra ele acredita que os árabes tanto quanto eles amam aquela terra e querem se manter naquela terra então ele vai dizer o seguinte a gente tem que fazer de um modo que essas pessoas não vão ter mais esperança enquanto elas tiverem esperança de estar além naquele local elas vão estar lutando para se manter naquele local ele vai dizer que ele não ele não acredite é em uma como é que eu posso dizer é não é que ele não acredite em uma em um acordo né ele acredita que pode haver um acordo entre judeus e árabes só que ele não sabe até que ponto esse acordo vai ser pacífico ou não então você imagina que você é um árabe palestino vivendo na sua terra ali e você simplesmente tem que aceitar que outro outras pessoas né de outras etnias que falam outra língua o judeu ele nem falava hebraico o judeu do leste europeu ele falava o yidish que era uma mistura da língua alemã com se não me engano com elementos hebraicos ali então você simplesmente teria que aceitar então ele vai dizer que mais ou menos enquanto esse pessoal árabe palestino tiver esperança de estar ali né eles vão estar vão continuar essa luta e a gente vai ter também depois da isso aqui ainda é antes da segunda guerra né depois vai vir a ascensão de Hitler em 1939 mais ou menos desde antes disso na verdade em 1939 já vai começar a guerra mas com a ascensão de Hitler começa a piorar a questão da agressão aos judeus né que talvez isso a gente na história a gente não não costuma ficar falando do e se né o que aconteceu a gente tem que tratar os fatos como eles aconteceram mas muito provavelmente esse fato da segunda guerra ele foi a gota d'água que faltava para aqueles judeus de fato emigrarem também teve toda uma comoção mundial por conta do holocausto isso é uma questão inegável né então quando o Hitler começa a ascender alguns judeus começam a migrar e ainda no mandato britânico na Palestina começa a ter algumas cotas né e aí você vai ter cotas de a Inglaterra ela tenta controlar a quantidade de pessoas porque a Inglaterra enfrentou ali na Palestina algumas algumas revoltas do povo palestino de dizer ó vocês estão deixando outras pessoas entrando aqui que está comprando nossas terras está tomando nossas terras etc e vão ter algumas revoltas ali que vão ser suprimidas tanto pela Inglaterra como em momentos também vão ser suprimidas por grupos paramilitares judeus e pelos militares britânicos né a gente vai ter o Raganah que é um grupo paramilitar judeu depois do Raganah vai ter uma cisão e vai ter o Igor e depois vai ter uma outra cisão e a gente vai ter o Lerri são três grupos inclusive alguns grupos faziam atentados ainda no mandato britânico né para tentar pressionar que que os ingleses de fato dessem aquele local porque até o momento eles não tinham dado ainda aquele local para ninguém aqui entre aspas né eles estavam além ainda sobre o julgo da Inglaterra então com essa ascensão de Hitler começa a ter uma migração em massa e alguns judeus que tinham um capital financeiro melhor conseguiam pagar para ir para a Palestina e esses judeus normalmente migravam com o seu capital depois o o governo ali o nazista ele vai dizer ó não 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 você não pode migrar com o seu capital vai ter uma uma questão de divisa de capital aí aí você se você pode ir mas o seu capital ele vai ficar retido aqui isso também foi um meio de Hitler conseguir é meios econômicos né para financiar a para financiar a sua guerra e depois da segunda guerra é alguns judeus o que ainda estavam na Europa os que sobreviveram ao holocausto é cerca de 10% mais ou menos 3 milhões de judeus ainda estavam na Europa naquela época e cerca de 10% vai para o que viria a ser o Estado de Israel né o restante vai para os Estados Unidos e se divide sobre sobre o mundo mais uma vez e alguns ficam lá na Europa na Europa mesmo então é a partir daí que vai se dar a migração em massa né a a Inglaterra em 1947 vai sair daquela localidade ela vai dizer ó segura essa bomba aí vai dar a ONU a gente vê hoje muitos debates da ONU o debate é a o comitê de segurança da ONU a própria ONU ali discutindo sobre as questões de paz de cessar fogo ali então a Inglaterra ele vai jogar a bola para a ONU não quero mais isso aqui lembrando também que a Inglaterra depois da segunda guerra estava enfraquecida economicamente né então ela não tinha como sustentar aquele conflito ali e ela sai e deixa para a ONU a ONU desenha uma partilha porém devido a muitos conflitos que aí não tem como eu abordar aqui né a gente já está com uma hora de live aqui então não tem como abordar tudo vão haver vários conflitos né simplesmente porque sempre que eu me confronto com esse debate de Palestina Israel eu a pessoa que está conversando comigo eu sempre pergunto a ela que ela me responda honestamente se uma pessoa invade sua casa e toma metade da sua casa porque é um Deus prometeu a ela seja por uma questão religiosa ou até por uma questão secular de ó meu antepassado foi dono disso aqui né não tem promessa mas meu antepassado morou aqui você aceitaria tranquilamente dividir sua casa com essa pessoa ou você resistiria de alguma forma e aí essa pessoa obviamente vai ter que me responder de forma honesta né então foi isso que por muito tempo os palestinos fizeram resistir só que a resistência de fato apesar de ela existir por muito tempo ela vai ter um braço do Fatah que era o partido político ali da da Palestina né a gente vai ter a OLP que é a organização da pela libertação da Palestina só no final lá na primeira entifada já entrando na década de 90 quase 1987 é que a gente vai ter a criação do Hamas que também era um partido político então a gente vai ter todo esse conflito aí e no meio de todo esse conflito tá o povo da Palestina o povo de Israel também que sofre com isso sofre com uma falta de não ter um acordo ali de como é que aquilo vai ser dividido como é que aquilo pode ser dividido a primeira divisão da ONU ela não foi totalmente favorável aos palestinos que já estavam ali e também porque os palestinos eram em maior número eu não lembro agora de cabeça mas com certeza em 1948 quando a ONU colocou o papel de partilha na mesa os judeus eliminaram o número e ficaram com se não me engano 53% daquelas terras e não qualquer parte da terra eles ficaram com as melhores terras e com a parte da costa ali do Mediterrâneo maior obviamente por questões de negócio e o mar ele ajuda então até hoje a gente vê esse conflito e vira e mexe existe algum tipo de ataque ali em agosto desse ano em agosto desse ano teve notícias de Israel invadindo um assentamento palestino nessa Jordânia então assim a ONU condena essas coisas Israel tem vários tipos de condenação da ONU só que efetivamente nada é feito a gente até estava começando mais cedo como a ONU ela começa a discutir o conselho de segurança começa a discutir a questão da paz mas ninguém chegou no lugar nenhum porque existem diversos interesses de países o Brasil faz uma resolução os Estados Unidos como tem cadeira cativa na ONU ele tem poder de veto ele veta aí vai os Estados Unidos faz a resolução a China e a Rússia veta e por isso por aí vai hoje eu vi que saiu uma resolução da ONU mas não é do conselho de segurança então é como se fosse uma eu aconselho vocês que parem as agressões ali e que se faça algum tipo de ajuda humanitária só que isso é um conselho nada efetivamente vai ser feito porque não parte do conselho de segurança então esse conflito ele é muito muito extenso e ele tem muito mais camadas do que simplesmente dizer ah eu sou pro Israel ah eu sou pro Palestina pode falar o que você quiser não eu assim a sua explanação histórica aí dá uma fundamentação importante pra esse debate eu acho que esse conhecimento essa essa enfim esse ter esse conhecimento sobre toda um andamento histórico mais recente é fundamental pra compreender o que tá acontecendo e eu acho né e aí eu acho não eu penso eu penso que é é também fundamental a gente chegar nesse momento em que a gente separa o que é o judeu do que é o estado de Israel agora aí a gente tá falando de uma política que por mais que use o discurso religioso eu tô falando exatamente da minha parte né por mais que use o discurso religioso já não faz mais sentido nenhum de nenhuma forma utilizar esse discurso religioso pra continuar agindo da forma que está agindo entende porque é um estado né um estado organizado que já talvez nem represente mais e eu aqui tô falando de achar mesmo agora é achar né talvez nem represente mais aquilo que a comunidade judaica de uma maneira global compreende que seja o certo ser feito mas é um estado que tá ali tomando ações tomando atitudes e fazendo tomando ações políticas que dizem respeito a dominação a colonização de um espaço né a uma uma erradicação de uma etnia de um povo de né de histórias enfim aí já tá se configurando numa situação que nem a religião salva nem a história salva assim né agora é assim pensar como que isso se resolve até brinquei com o Rafael quando a gente tava nos bastidores da organização dessa live ao longo dessas semanas eu brinquei com ele que a nossa live era o que iria definir o rumo da guerra né porque me parece assim e isso aí já tem a ver muito mais eu falo agora muito mais do que tem a ver com os rumos que o nosso país tomou os rumos que a política do nosso país tomou e essa partidarização das coisas que parece que você ou é não existe mais tom de cinza nas coisas as coisas não tem mais meios termos tudo ou é 8 ou é 80 e me parece que mais uma das manifestações desse 8 ou 80 é justamente tomar assumir essa briga assumir pra si essa briga entre Israel e Palestina como se fosse time de futebol ah, tô torcendo pra Israel tô torcendo pra Palestina meu amigo tô torcendo pra que o máximo de gente saia vivo dessa maluquice que né essa briga política de novo né e aí pra citar a bíblia né o eclesiastes tem um texto que ele diz assim não há nada de novo debaixo do sol né há quanto tempo se briga por essa terra essa terra já foi alvo de disputas políticas que criaram toda uma mitologia em torno das suas tradições ancestrais pra justificar a retomada de uma terra naquela época que o texto foi escrito essa época hoje é alvo de brigas políticas pra tomar uma terra baseado naquilo que foi escrito tomando aquilo como uma promessa ou seja não há nada de novo debaixo do sol assim é complicado como utilizar esse discurso religioso pra se empoderar pra qualquer ação naquele território ele é ele não pode ser justificado de nenhuma forma e infelizmente o que a gente percebe né na nossa sociedade atual especialmente no contexto brasileiro é essa tomada de partido aí que quer simplificar muito as coisas sem perceber as incoerências presentes no discurso político das lideranças né de Israel das lideranças palestinas também é quer dizer o que você falou é interessante né porque Israel ele se constitui através dessa questão também né através dessa questão religiosa que vai existir ali praticamente duas vertentes uma que vai pela questão religiosa e uma que vai pela questão da secularização do Estado de Israel que é o que acontece hoje né o ataque do Hamas ele foi feito em uma rave que é um Estado criado a partir de uma base religiosa e tem a maior parada gay do mundo aí tem várias pessoas que que defendem a parte religiosa de Israel mas Israel em si também é um Estado secular né ele não é como você fala ele não é mais o mesmo Israel que um dia existiu lá atrás nunca foi né nunca foi o Estado de Israel não tem nada a ver com aquilo que o texto sagrado vai propor como uma nação de Israel uma nação bíblica de Israel aquilo já já se extinguiu há muitos e muitos anos não tem nada mais a ver com aquilo toda 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 a questão bíblica já não dialoga mais com esse nosso período né e talvez a essa incoerência do discurso de quem defende hoje seja na busca por essa por essas pautas morais que é possível né de ser de ser encontradas e defendidas de forma fundamentalista por aqueles que estão lendo o texto sagrado de forma fundamentalista então é bom que se diga isso né essas pautas morais elas são lidas de forma literais no texto sagrado e se entende que o povo né de Israel daquela época equivale ao Estado de Israel de hoje e por isso deve ser defendido meu amigo isso daí é o cara pedir né pra entrar na fila da burrice 32 vezes e ainda querei voltar de novo pra pegar mais uma vez entendeu porque 33 33 vezes porque pra fechar com um número sagrado agora Rafael tem pergunta aí você tá olhando o chat aí tem pergunta aí o povo tá no youtube rapaz eu não você tocou o barco como se fosse um pastor é isso aqui é eu não vi nenhuma pergunta só aquela de a de Felipe aí ó pronto Felipe aí perguntando meu livro você tem que ler pro espectador boa noite como Jerusalém foi incorporada então pergunta aqui de Felipe Marques tá entendendo não seja um apresentador de youtube é isso aí tá complicado boa noite como Jerusalém foi incorporada por Israel mesmo sem apoio das Nações Unidas e a União Europeia Jerusalém inicialmente ela ia ficar como ponto neutro na divisão da Palestina lá em 48 só que com todos os conflitos que aconteceram ali Israel já tava com um estado formado já tinha armamento já tava com um exército formado muito das milícias que são formadas pela parte palestina é porque a Palestina não é um estado formado de fato não é um país formado então ela não tem exército ela conta com muitas vezes milícias de braços armados no Fatah a gente tinha milícia de braços armados a gente tem a jihad islâmica lá na Gaza a gente vai ter o Hamas também em Gaza então outros grupos muito menores mas Jerusalém vai ser tomado basicamente na base da força porque não existia inicialmente como eu falei no início ela era uma uma cidade que ela é uma cidade não é uma cidade tem um templo aí em Jerusalém ela é sagrada para as três religiões por isso que a Inglaterra bota ela como ponto neutro porque ali seria um local onde tantos cristãos como católicos também dentro desse desse barco aqui muçulmanos e judeus poderiam fazer suas preces suas orações e cultuar como cada cada religião cultua só que aí mesmo sem o que eu falei a ONU ela ela tem algumas resoluções mas muitas resoluções da ONU elas são apenas resoluções ela não tem poder interventor de fato dentro do país para dizer ó faça isso aqui senão você vai sofrer com a insão não existe o embargo da ONU né a ONU nos Estados Unidos que se você não faz o que ele gosta ou não ele aplica o embargo econômico e aí você vai ter vários tipos de prejuízo ali a ONU só diz ó meu amigo eu gostei que você faça isso eu solto essa resolução aqui dizendo que condeno isso condeno aquilo porém de fato não acontece nada então é assim que Israel vai tomar conta ali de boa parte de Jerusalém eu vou fazer eu vou tomar eu vou fazer que nem Israel politicamente e tomar de assalto o seu canal aqui vou fazer uma saudação a todas as pessoas que estão aqui presentes conosco atender o nosso chamado que você imaginou que ia ficar só muito obrigado conversando então vou agradecer aqui ó nominalmente a cada uma das pessoas aqui ó a Gabriela Ambrosa que falou aqui no nosso chat Samara Marques Lorena Estevan Rebeca Belmonte Karine Ambrose João Geraldo muito obrigado aí por vocês Lucas Moraes Grazi Ambrose Marilene Soares Mariana Gomes aqui AM Carneiro Felipe Marques já foi respondida a pergunta dele Davi nosso parente aí é seu irmão nem seu irmão você tem um alô Paulo Rios é porque ele disse que havia o jogo do Vitória aí eu pensei que ele não ia mas ele estava aqui assistindo tá vendo você Pedro Fraga Maria Eduarda Gomes de Santana Gui Cunha Tarsis Ambrose e Marilene Soares aqui presentes nessa live muito obrigado a todos vocês que estiveram presente atendendo o nosso chamado se tiverem mais alguma coisa para perguntar aí agora eu vou devolver porque eu não sou Israel devolvi sua live para vocês valeu muito obrigado a todos que compareceram né a gente já está aqui com a hora 16 boa pergunta aqui no final boa noite na opinião de vocês Tarsis Ambrose na opinião de vocês como irá acabar a guerra tá você quer falar primeiro ou quer que eu fale rapaz essa minha bola de cristal quebrou essa semana não sei não tem como não para eu prever assim infelizmente política vai ser essa onda ou vai haver esperança aqui no campo da esperança ou vai haver uma uma mesa para você sentar e conversar com quem de fato precisa ser conversado e chegar a essa conclusão ou então vai ficar nesse impasse a vida toda porque dependendo por exemplo das lideranças atuais o meu advogado me ligou aqui de novo falou para não dizer nome as lideranças atuais né infelizmente não tem interesse nenhum em que se quer um cessafogo se quer abrir um corredor humanitário para atender as pessoas que estão morrendo na faixa de gás tem gente morrendo de todos os lados sim isso é óbvio mas a situação na faixa de gás é assim calamitosa não se justifica o que está fazendo ali aquilo ali é crime de guerra é crime de guerra então na minha opinião precisa de uma intervenção geral de todas as nações porque senão a gente vai assistir de novo um genocídio o meu medo é esse já está acontecendo né desde de 1948 com todos os conflitos Israel sempre empurrando eu sou um tanto quanto mais eu tento carregar o otimismo de Vitor mas eu sou pessimista nesse sentido né eu não enxergo uma uma solução de curto prazo e talvez até a curto prazo talvez falando na questão de anos eu enxergo que pode ser que de fato Israel ocupe Gaza e deixe de existir ali de alguma forma faixa de gado ou aquele povo vai fugir pro Egito se conseguir de alguma forma ou então vai ser malmente incorporado ali ao que é o estado de Israel porque eu não sei se vocês sabem dentro de Israel o livre trânsito não é permitido né existe vários checkpoints dentro de Israel que quem é palestino quem é palestino quem é árabe tem que passar por esses checkpoints e não é todo mundo que tem permissão pra passar por esses locais é até lembrei agora aqui de uma situação não sei quem já assistiu o filme Guerra Mundial Z o Victor provavelmente já assistiu e no filme Guerra Mundial Z Israel né o Brad Pitt em algum momento ali vai pra Israel Israel tem um muro aquele muro existe eu não sei até que ponto aquilo foi uma crítica do autor que é um livro se não me engano que virou filme eu não sei se tem um livro mas no filme tem eu não sei até que ponto aquilo é uma crítica ou não mas Israel ele tem um muro de fato ali na se não me engano na Cisjordânia pra separar o que é Israel e o que é a parte ali da Árabe Palestina então aquele muro ele existe de fato então essa é a situação que aquelas pessoas ali vivem não só da faixa de Gaza mas também a questão da Palestina mas nesse momento Gaza que tá sendo atacado ali então eu não tenho uma visão tão pessimista quanto o Vitor eu acredito que pode até pessimista não pessimista é você desculpa otimista desculpa eu não tenho uma visão tão otimista quanto o Vitor porque eu acredito que de fato em algum momento a curto prazo alguns anos talvez se continuar como está Israel pode tomar Gaza ou os palestinos podem simplesmente desistir e dizer tá beleza já tô aqui o que é que você quer você quer o resto do local tá tome eu só quero viver minha vida eu só quero viver de alguma forma então mas de fato não é uma coisa que a gente tem como prever né o que ele falou no início não tem bola de cristal aqui é a opinião dele tanto quanto a minha pessoal do nosso conhecimento né um abraço pra Renato Souza aí também que tá aí de olho na live papai nem pediu a bençapainho não é você abraço Renato então a gente tá acabando aqui já tá chegando em uma hora e vinte o plano era de cinquenta minutos a uma hora quer fazer essas considerações finais eu acho que a gente já falou bastante né e pra mim o que fica de lição sobre tudo isso é uma coisa que é complicado que é esse uso da autoridade da religião pra justificar as ações políticas eu acho que essa é esse é o caminho completamente equivocado pra se fazer isso primeiro porque não se justifica né nenhuma atrocidade a partir de uma compreensão religiosa nenhuma atrocidade pode ser justificada dessa forma nenhuma nenhum dos desrespeitos a dignidade humana pode ser justificado a partir da religião seja lá em Israel e na na faixa de Gaza seja em qualquer lugar do mundo né a gente tá falando dessa coisa que parece tão distante esse preconceito que desumaniza aquele povo palestino sem como se a gente não tivesse aqui do lado né da gente dos nossos vizinhos uma desumanização também de povos tradicionais brasileiros de povos afro descendentes que foram trazidos escravizados pra esse país e que ainda hoje são desumanizados de inúmeras maneiras né então e com isso pra isso se usa a religião pra desumanizar porque a religião do demônio ah porque seja lá qual for a a forma de desumanizar né mas é a gente ter essa consciência desse panorama histórico e desse panorama desse panorama né teológico bíblico seja lá como se chame pra compreender justamente que é preciso evoluir mudar a forma de pensar porque nem mesmo esses textos que a gente considera sagrados e eles de alguma maneira são sagrados pra pra aqueles que estão envolvidos com essas religiões né mas nem mesmo esses textos estão livres da ação política da sua época isso é importante a gente não pode pensar aqueles textos como se eles fossem né trazidos do nada pra chegar na humanidade não eles são fruto da pena da escrita humana e de humanos que tinham interesses autores que estavam ali interessados em impor a sua opinião impor a sua maneira de compreender a tomada daquela daquela região e esses textos foram criados justamente pra isso pra justificar naquela época né essas atrocidades então hoje isso também não se justifica e não faz sentido nenhum utilizar esses mesmos textos reproduzindo esse modus operandi que tá fedendo a mofo já devia ter desistido se é que essa palavra existe obrigado a todos pela presença obrigado Rafael pelo convite e me acompanha aí por onde vocês puderem me acompanhar nas redes sociais beleza eu que agradeço valeu aí por estar aqui colaborando né por ter aceito o convite e por por ter contribuído com com sua visão da parte religiosa e teológica disso tudo agradecer também ao pessoal que teve aqui na live que eu pensei que ia ficar só eu evito conversando aqui mas teve uma galera valeu pessoal pedi também que sigam no canal sigam não entrem sem bater a ideia é que tenha um vídeo por semana mas eu não normalmente não consigo fazer um vídeo por semana por causa da correria do dia a dia trabalho faculdade e etc mamãe te ama beijo Hilda é interessante você falou a questão do marco temporal e muitas vezes a pessoa que é a favor de um direito milenar de Israel é a mesma pessoa que é contra o direito milenar do índio também né que querendo ou não 1500 pra cá então a gente fica com essa com essa questão aí também espero que tenha logo uma resolução pra esse conflito seja pelo que for seja pela onça ou de repente até por algum milagre que parta de Israel também então é isso espero ter sido claro nas coisas que eu que eu tentei trazer aqui na parte mais histórica dos acontecimentos e valeu pessoal obrigado boa noite valeu Vitor até a próxima valeu minha gente brigadão até a próxima valeu tchau 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 tchau